Cara, eu não posso soltar um negócio desse, velho. Aqui no meio do Paranazão, tentando achar um tucunaré no Shed, minhas origens não negam, né, bicho? E bateu bonito, né? Teve uma fisgada, né, bicho? Achei que era um tucunaré. Rapaz, do céu. Entrou num olho e saiu no outro. Danilo, eu vou tirar ela aqui e depois a gente solta ela. Ok. Olha só. Entrou num olho e saiu no outro. Olha só, olha só. Cofi, Marie. Olha como zibã. Vai com o fome de espérito. Tá aqui com o fome de espérito. Tá aqui com o fome de espérito. Eita, não tem nada Eu to aqui gravando É? Não, não tem nada Vou pescar de guisar Oi, 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 oi Filma esse Danilo, que é um peixinho melhor É bom, é bom Tira essa boca pra lá rapaz Rapaz, que vento, moço Ó o bruto Cá amarelão Ó o azulão, cara Põe, manda atrás lá, que deve ter outro Rapaz, no 12 libras aqui eu botei forte pra tirar ele de lá, hein Não dá pra perder esse peixe não Vem cá, moço Aí, rapaz, vem cá Aí, Danilão Pai, do jeito que pegou aqui Joguei no cabelo no jaú Dá um pintadinho Rapaz, vem cá Aí, garoto Aí sim, hein Aí, ó Azulzinho, cara Primeiro azul que a gente pega puro Olha aí, ó Aí, ó Esse tava bem fisgadinho Aí, galera Azulito Vai, garoto Vai Dá pra vida aqui, garotinho Que ali dentro deve ter mais Calmou Olha só a cor desse bicho, rapaz É ou não é o Conaré mais lindo que tem, cara Olha só Vai Vai-te embora, vai Oi Vamos lá, vamos atrás de mais aí Começando o dia aqui no Zé Taca Eu e meu parceiro Arizão Agora nós vamos tentar pegar uns peixe grande aí Vamos lá Valeu Rapaz, não tem base num trem desse, né? É, vento que Deus manda pra nós Vai 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 Ih, lasqueira, velho Isso dá a volta assim, ó Isso dá trabalho, hein? Isso dá trabalho, rapaz Isso dá trabalho, rapaz Ai, rapaz, isso dá trabalho Isso é que nem largar a boi na horta mesmo Ele sai comendo tudo, não tem jeito É igual porco sordo Porco sordo Igual por... Igual jovalinho rosto de milho Igual jovalinho rosto de milho Dá trabalho demais Também Olha, olha as riscas de duzentos reais que ele usa Vocês que não estão pegando peixe Samburá pelo menos tem que servir pra alguma coisa É Ó, mansado, já vi vento aqui Já vi vento, mas hoje não tem explicação nenhuma É, você tá doido Aquela velha de esculpa aqui não pega peixe Ah, eu peguei o azulinho bem bonito, seu formador Ó, se nós soltar uma vela aqui Nós vamos parar lá, hein? Presente prudente mesmo Adoblir aí, rapaz Ali em cima da foto E o Fernando, cadê? O Fernando encontrei ele na cidade antes da gente vinha Vocês não podem ficar um do lado do outro Vocês querem ir embora Tanto que limpou a água, cara Ela limpou mais mesmo Tá limpinha Tá limpinha, ó A claridade mudou pra cá, ó Aô, cachaça, velho Aô, moçada Terceiro dia de pescaria Eu vou mostrar pra vocês o tempo que nós pegamos Saímos daqui achando que ia dar um dia maravilhoso A previsão adiantou um pouco Olha, lá tudo é chuva, ó Tá vendo? Nós acabamos de chegar Meio dia agora Pegamos onda alta Onda grande, cara Ruizinho de voltar Agora estamos fazendo churrasquinho aqui, ó Todo mundo aí comendo uma carne De buenas E a chuva agora tá lá em cima, ó Lá tudo lá é Paraná É São Paulo, ó Chuva tá toda lá agora, ó E não caiu aqui Então nós vamos esperar agora Mais um pouco aí Ver se passa chuva e o tempo firma É... Para o vento E nós vamos todos nos jogar de novo e pegar uns peixinhos Tá difícil, viu? Terceiro dia de pesca Acertei só um azulzinho pequeno hoje de manhã Rapaz, tá suado Mas não vamos desistir, não Até eu não pegar um peixe bom aí Não vou terminar esse trabalho, não Tá bom? Acompanha aí que nós vamos comer no churrasco daqui, ó É, se a gente tiver paradinho vai lá e recula no Rio mesmo Que ele olha no Bonópolis Não sabe como está distante É, garoto, cheguezinha, cheguezinha Ah, sai de mal, rapaz Oh! Maranhinho bonito Não tô nem com a câmera ainda Primeiro pontinho Só com o Danilo me filmando aí Vindo que o vento, mas Vê se a gente mostra O Maranhinho briguento aqui pra vocês Vamos! Já perdimos, né Danilo? Oh, é Verdade Cara, esse não é carro Esse não é carro Esse não é carro Caralho, garoto E aí, ó Bom dia, Zetaca Tamo aí, ó Primeiro peixinho do dia Alvorando no chat Olha aí, ó Chadezinha sempre uma boa isca pra quando tá ventando Aí, ó Primeiro peixinho Cheirinho bom logo de manhã Vamos soltar ele aí, Danilo, ó Isso bateu uma caída do macho, hein? Vamos jogar ela lá de novo Ver se não tem a fêmea dele lá Tem uma época muito de casal Mas quem sabe Tem um peixinho lá mais pra gente Vamos lá Obrigado, Danilo, obrigado Opa, nós que agradece Oi Vamos lá Ai, garotinho Vem comigo Vem, garoto Pai, o que que é? Que coloração, hein? Todo escuro Vem cá, garoto Mais um no chatzinho Eles tão querendo, hein? Eles tão querendo o chat Rapaz, olha a cor desse peixe É um amarelo, né? Amarelo Mas olha só que coloração Por causa da alga É, por causa da alga, Danilo É Parece quase um Um jacundade tão escuro Tu vê, né? Fica ali na alga Ele fica Na cor da alga aí, ó Mais um Vamos lá A gente vai embora Solta meu dedo Vamos lá Vamos lá, Danilo É isso aí, joga É demais Vem os amarelão bruto, viu, Danilo? É isso aí, fi Olha a mesma cor que o outro, rapaz Vem aí, ó Ah, garoto E aí, Danilo Eles gostam ou não gostam da borracha? Ah, borracha velho Eu tava contando história Calma, garotinho Vou te mostrar aqui Olha aí, moçado Mais um Tá saindo só os filhoteiros, hein? Olha a mágica Tá escura por causa do sol, fi Ah Não tem problema, Danilo Fica tranquilo Aí, ó Só os piquerutis Mas logo sai um Um azulão Um azulão Bruto Vamos lá Com a minha câmera Começou a bater, rapaz